Moreira, como não se encontra, o deputado Vicentinho vai fazer uso das breves comunicações. Deputado Valim, que preside essa sessão, espero que os votos de vossa excelência para esses prefeitos e vereadores sejam extensivos ao município de Alagoinhas, a capital do litoral norte baiano, a capital do agreste baiano e do conjunto de vereadores que se encontra nesse momento aqui na Câmara dos Deputados, os vereadores Pastor Lins, Godi, Baqueiro, Juraci, Caio Ramos, Jorge da Farinha e Cleto da Banana. Os vereadores vieram acompanhar o prefeito desse município em pleitos junto ao governo federal. Que sejam bem-vindos, obrigado a vossa excelência e obrigado também ao deputado Vicentinho por ter concedido esse tempo.